Salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo pra vocês. Meus amigos, estou aqui no portal Ônibus e Transporte, trazendo pra vocês a seguinte matéria. Mais Invictus DD 2023 da Progresso. Estão a caminho da empresa lá em Recife, ou seja, mais uma empresa recebendo mais veículos novos, renovação de frota em várias companhias em todo o Brasil. E isso é muito bom, muito bom para os passageiros que vão poder viajar com mais conforto em várias empresas. Nós anunciamos aqui a chegada de novos veículos na Expresso União, na Águia Branca. Anunciamos também a chegada de novos veículos na Guanabara. Várias empresas foram destaque aqui no canal Pronto Falei com as suas renovações de frota. E agora a Progresso, que recebe mais uma leva de veículos. Logo após a vinheta, eu volto, trazendo a matéria completa pra vocês. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, que bom que você está aqui conosco no canal Pronto Falei com o Luciano Gomes. Já faço um convite a você que tem interesse em ajudar o canal a continuar com esse trabalho aqui na plataforma. Trazendo diariamente pelo menos dois vídeos, deixando você 100% informado sobre os acontecimentos, as novidades das empresas de transporte rodoviário de passageiros. Como esse aqui da Progresso que vamos apresentar agora. O PIC está aparecendo na tela pra você que deseja ajudar o nosso trabalho. Vamos aqui direto para o portal Ônibus e Transporte, que é a fonte da nossa matéria. Mais Invictus DD 2023, da Progresso, estão a caminho da empresa em Recife. Veículos foram fotografados na noite de terça-feira, dia 17 de janeiro, na cidade mineira de Esmeraldas. As unidades com prefixo 6053 e 6063 foram fotografadas na noite de terça-feira, dia 17 de janeiro, na cidade de Esmeraldas, Minas Gerais. Durante o descanso dos motoristas, antes de prosseguir a viagem. Na semana passada, a empresa havia recebido as unidades com prefixos 6033 e 6043. Assim como os recebidos anteriormente, as novidades da Progresso vêm com chassi Scania K400 IB 6x2 de 14 metros de comprimento e configuração interna 100% leito. Com 36 passageiros acomodados em 28 poltronas leito no piso superior ou em 8 poltronas leito cama no piso inferior. Todas com cortinas entre elas. Descanso para pés e pernas. Cinto de segurança tomadas USB individuais da marca Orbe e porta-copos. Os novos ônibus contam ainda com geladeira, lixeira, sistema de ar-condicionado, condutos individuais, banheiros, itinerário eletrônico na cor branca, multiplex da Toreb, parede de separação total, luzes de leitura direcionais em LED localizados no porta-focos com acionamento por toque, bagageiro, porta-pacotes e janelas panorâmicas com cortinas. Para total acessibilidade, os novos ônibus da Progresso, empresa pernambucana, contam com dispositivo de poltrona móvel, DPM, sistema que possibilita o acesso de passageiros cadeirante e com mobilidade reduzida ao interior dos ônibus. Uma poltrona desce até o nível do pavimento, o que permite ao passageiro emparelhar a sua cadeira de rodas e fazer a troca com fácil acesso aos ônibus. As duas unidades deverão chegar em Recife na quinta-feira. Ou seja, hoje, os dois ônibus chegam à capital de Pernambuco. Meus amigos, eu fico feliz quando eu leio uma matéria dessas para vocês e trago aqui no canal. Eu fico feliz que as empresas estão investindo no conforto dos seus clientes, dos seus passageiros. E a Progresso é mais um exemplo de uma empresa preocupada com o seu cliente, renovando aí a sua frota com o que tem de melhor em termos de ônibus. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!